A minha casa fica na terra indígena mutina. Na nossa terra há muitas crianças, homens e mulheres. A minha terra é muito linda, tem muitas árvores, pássaros, bichos e peixes. Pessoal, meu nome é Dafne Muzelar Peruari, eu estudo na Escola Estadual de Tia Genova pela Paré. Eu sou do município de Barra do Pugres. Então, eu vim hoje falar aqui, através desse vídeo, sobre a importância do nosso artesanato, o bodo. Para nós, ele é usado nas danças culturais e em apresentações. O bodo é um elemento feito só pelos homens. Esse é o trançado de seda de tucum, das matérias que são daqui mesmo, da aldeia. E essas são penas de aves, cera de abelha, porque a cera é usada para grudar as penas, que elas fiquem assim. E é assim que se utiliza o bodo, mas tem os que usam assim. Para proteger do sol, geralmente, algumas vezes, quando os nossos antepassados iam para a roça. Precisamos de um cordel base de tucum, fizemos um das penas e fizemos um da cera de abelha. Então, a gente primeiro começa a medir as penas e vai cortando uma a uma da mesma medida, mais ou menos 8 a 9 centímetros. Aí, depois, a gente começa a trantagem, uma por uma. Aí, tem que fazer a medida do meio do bocalho, aqui. E a gente marca ele aqui e vai marcar o começo dele também. Aí, com a encrança, uma por uma, precisamos de pena do lado direito e do lado esquerdo. Aí, a gente vai e seleciona a cor desse lado, tem que ser a mesma cor desse lado, para poder ornar. Na confecção do bodo balatipané, também utilizamos a etnomatemática, que são as medidas, quantidade, comprimento, centímetros, espaçamento e a circunferência. E este é um grande momento onde os meninos se reúnem para fazer a apresentação e onde é utilizado o bodo como enfeite. E aí